Oi pra quem assiste, aqui é a Nicole, hoje eu e a Mai Furtado, esse aqui é o canal dela, o link do vídeo dela também vai estar na descrição, trouxemos várias dicas pra vocês que só usam o celular pra fotografar, você aí que acha que precisa de uma coisa específica pra fotografar, pra ter fotos incríveis, você tá muito enganado, você pode, seja o seu celular iOS ou Android, você vai conseguir tirar fotos incríveis depois de assistir essas dicas, então depois de terminar de assistir meu vídeo, é claro, assiste o vídeo da Mai pra conferir todas as dicas e ficar por dentro de tudo. A primeira dica que eu tenho e a que eu uso muito, a primeira coisa que eu ligo a câmera do meu celular é já colocar em modo HDR, eu não sei se todo mundo usa, mas eu acredito que não, porque nem eu sabia, eu comecei a usar de uns tempos pra cá e antes que me perguntem, sim, 98% das fotos do meu Instagram é do meu celular. Já faz quase dois anos que eu tô com esse celular, se você quer conferir minhas fotos, me segue no Instagram e dá pra você ver como que eu consigo fotografar fotos boas, tirar fotos boas mesmo usando só o celular. Eu uso o modo HDR do meu celular, que é o alto alcance dinâmico, muita gente, como eu disse, muita gente não conhece, né, nem eu mesmo conhecia, e quando você ativa o modo HDR, ele até demora pra fotografar, porque ele vai, ele dá um tempo certinho, você não pode, é um pouco mais complicado pra você tirar a foto, porque você tem que ficar esperando e não mexer a mão tanto pra poder focar no ângulo certo. E ele também alcança toda a luz que tá em volta de você. Então, é um modo perfeito que muita gente não conhece e que precisa ser usado no seu celular. Então, mexa nas configurações do celular, veja a luz, o foco e principalmente o HDR. Ativa o HDR e depois me conta como que ficaram as suas fotos depois disso. Eu tiro muita foto de produtos que desfocam o fundo e isso é muito fácil fazer. Muita gente me pergunta, como que você faz pra poder desfocar o fundo mesmo com a foto do celular, com a câmera do celular? Primeiro, esteja no modo HDR, obviamente, né, e depois você coloca objetos em volta da sua foto, ou um fundo, um tecido que seja qualquer, e aperta em cima do produto que você quer. No modo HDR, ele vai desfocar naturalmente a foto lá no fundo e deixar o centro todo perfeito. Vai parecer que a foto é de uma câmera profissional, sério. Então, a dica pra você desfocar o fundo é que tenha coisas no fundo e você fica no centro. A não ser que você esteja na rua também, se você for tirar uma foto de look, pra quem for tirar sua foto, apertar em cima de você que vai desfocar o fundo no modo HDR naturalmente. Esses dias eu acabei procurando algumas inspirações no Instagram mesmo, de fotos no meio do sol. Só que não é aquele sol que vai estourar a tua cara. Qualquer celular pode tirar uma foto boa contra o sol ou a favor do sol, se você estiver no horário certo. O horário perfeito que eu tirei várias fotos que ficaram maravilhosas é o horário das 4 e meia, 5 e meia, que é aquele solzinho bem amarelado, que depois se você editar a foto e tudo mais, vai ficar da cor que você quer. Mas é um sol que deixa a sua pele brilhosa, que deixa você bonita, o cabelo brilha. Então, esse horário das 4 e meia, 5 e meia fica perfeito. E outra dica, se você for tirar foto a favor do sol, no caso, com o sol virado pra você, eu acho, a favor do sol, você pode fechar o olho porque com certeza você não vai conseguir, a não ser que você esteja de óculos, mas com certeza você não vai conseguir ficar olhando fixamente pra onde tá o sol. Isso é terrível. Então, uma dica que a Mai Furtado me ensinou, por incrível que pareça, eu não sabia disso, então, ela falou que era pra eu fechar os olhos só na hora da foto. E quando a pessoa for tirar a sua foto, você simplesmente abre o olhar, que o seu olho vai estar perfeito e não vai ficar aquela coisa assim, tipo, nossa, estou olhando num binóculos. Fotos a favor do sol também, contra o sol, no caso, peraí, vamos repaginar. Isso. Fotos contra o sol, por exemplo, são fotos que eu amo particularmente, eu amo porque fica aquele fundo assim, bem tumblr, sabe, bem bonito mesmo e você fica meio escura no caso, né, e o centro da foto na verdade fica o fundo. Então, é legal você fazer num lugar que vai pegar o céu, que eu sempre faço isso, que vai pegar o céu e que vai pegar o sol também pra poder ficar naquele finalzinho de tarde, a foto fica show, fica incrível. Inclusive, eu já postei foto assim lá no meu Instagram, então me segue lá se você ainda não me segue. Fotos ao anoitecer. Eu sei que todo mundo fica tentando tirar uma foto, inclusive eu, que eu fiquei. Eu acho que pra eu tirar essa foto, porque eu não sabia o horário certo, eu demorei mais de uma hora, eu e a minha prima, tentando tirar foto nesse horário, que é o horário das 6 e 5, 6 e 10, dependendo da região que você esteja. Pelo menos aqui no meu estado não escurece tão tarde. Então, por volta das 6 horas já tá aquela nuvenzinha em cima do sol, o sol já tá se pondo e fica lindo essa foto. Eu tirei essa foto aqui, não sei onde vai estar, mas está aqui na tela pra vocês, que foi no meu aniversário. E eu queria uma foto que focasse no meu negocinho de na vela, né, que explode. Que eu esqueci o nome, na vela que explode. Acho que é a vela que explode mesmo, então tá ótimo. E eu foquei, a minha prima no caso, focava no modo HDR, obviamente, focava no meio da só, na vela, né, e desfocava o fundo naturalmente. Só que pra ficar essa luz perfeita, tem que ser depois das 6 da tarde. Eu tentei 5 horas, tentei 5 e meia, e só fui conseguir nesse dia, acho que foi quase 6 e meia. Então, ao anoitecer, ai, que fotos maravilhosas, sério, eu queria colocar meu feed todo dark por causa disso, mas eu sei que eu não vou conseguir, então... Então você tem que ficar lá em pé, esperando o horário certo pra você fotografar, não adianta, porque o passo assim também é muito rápido, se você não prestar atenção, você perdeu já o sócio ponto. Fotos dentro de casa, o que que eu faço? Eu coloco toda a iluminação possível que tem à minha volta. Eu ligo até essas luzinhas que estão aqui atrás, eu abro toda a cortina, praticamente tiro a cortina do varalzinho dela, abro a janela, acendo a luz do corredor, acendo a luz do quarto, a não ser que você esteja em outro cômodo da casa, mas faça de tudo pra pegar toda a iluminação possível. É muito fácil você tirar uma foto boa dentro de casa, se você tiver uma parede branca dentro de casa, já tá ótimo, porque você vai ser o centro da foto, então paredes brancas são vida. Aquela dica que todo mundo sabe pra poder você tirar foto sozinha, que é logar o fone no seu celular e apertar o botão que ele vai tirar foto sozinho, seu celular pode estar lá longe que você vai conseguir tirar foto. Coloca o celular no pau de selfie, encosta ele na janela, tem tanto jeito, tem até o jeitinho de você colocar ele no meio do óculos, sabe? Ele fica em pé perfeito, então só toma cuidado, por favor, de não cair seu celular, depois vem jogar a culpa em mim. Minha última dica que eu tenho pra vocês é uma dica assim que vale pra vida, não adianta. Seja com o celular, seja com a câmera, seja com o GoPro, seja com qualquer coisa que você vá fotografar. Você precisa visualizar a foto que você quer na sua cabeça. O que eu faço antes de fotografar? Eu penso, cara, eu quero tirar uma foto, eu vou lá e pesquiso uma foto do jeito que eu quero tirar a foto e visualizo a foto. E se eu quero um fundo legal pra tirar foto, eu vou pensar, já na minha cabeça eu já vou pensar como que vai ser o fundo da foto. Então se eu quero uma foto no meio do asfalto, eu já no meio da rua, sei lá, em qualquer lugar, eu já tô visualizando a foto, o enquadramento, você antes de tirar a foto, não fica lá tentando, pedindo pra pessoa tentar mil vezes, se você nem falou pra ela o jeito que você quer a foto. Então visualiza na sua cabeça e tenta passar pra essa pessoa que vai tirar a sua foto de uma forma natural. Anda, se mexe, joga o cabelo, sorri, olha pra baixo. É muito fácil você tirar uma foto natural e é uma foto muito boa do seu celular. Se você visualizar o fundo e já avisar pra pessoa que vai tirar a sua foto, você falar, eu quero a foto de cima pra baixo, de baixo pra cima. Não adianta, você precisa avisar pra ela o jeito que você quer a sua foto. Pensa numa seção de fotos que você vai tirar. Então imagina o que você vai querer pra sua foto. Isso ajuda muito. E pesquisa também, tem Tumblr, tem WeHard, tem... o que mais? Pinterest. Pra você procurar e saber de tudo quanto é inspirações pra você, saber o seu estilo também, pra na hora da foto, a sua foto ficar pá. Incrível. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Antes que alguém me pergunte, o meu celular é o Samsung E7. Eu não sei se ele tá mais à venda, não sei, mas o Samsung é ótimo pra fotografar. Como eu disse, já tô com ele há mais de dois anos, já há quase dois anos, eu acredito, e ele nunca me deixou na mão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir o vídeo da Maia Furtado, que também vai dar várias dicas de como ela tira fotos com o celular. O link do vídeo dela vai estar aqui na descrição também. Me acompanha lá no meu Instagram, que meu feed está rosado, gente. Ele está uma gracinha. Vai lá me acompanhar, por favor. E depois me diz o que você achou das minhas fotos. Pode ser? Um grande beijo e até mais! 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 Obrigado.